Você tá mal porque não me esqueceu Eu te avisei seu amor era eu Foi dar ouvido a quem dizia amiga E não sabia nada da sua vida Agora chora ninguém do seu lar Cada amiga com seu namorado Aquele grupo de amigas forever No WhatsApp ninguém aparece Agora liga pra elas E dá o mesmo conselho que elas te deram Que homem é tudo igual e nenhum deles prestam Pergunta onde estão as amigas forever Já era cadê Quem disse que estaria com você mais do que eu Apostou na amizade um grande amor você perdeu Pois é, agora todos namorando inclusive eu Você tá mal porque não me esqueceu Eu te avisei seu amor era eu Foi dar ouvido a quem dizia amiga E não sabia nada da sua vida Agora chora ninguém do seu lado Cada amiga com seu namorado Aquele grupo de amigas forever No WhatsApp ninguém aparece Agora liga pra elas E dá o mesmo conselho que elas te deram Que homem é tudo igual e nenhum deles prestam Pergunta onde estão as amigas forever Já era cadê Quem disse que estaria com você mais do que eu Apostou na amizade um grande amor você perdeu Pois é, agora todos namorando inclusive eu Pois é, agora todos namorando inclusive eu Agora liga pra elas E dá o mesmo conselho que elas te deram Que homem é tudo igual e nenhum deles prestam Pergunta onde estão as amigas forever Já era cadê Quem disse que estaria com você mais do que eu Apostou na amizade um grande amor você perdeu Pois é, agora todos namorando inclusive eu Echa, cadê Echa, cadê Um dos clássicos do nosso porró Pra você matar a salgada E ao vivo Com menos, menos, teclas Echa Quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer Nem eu mesmo sei porquê Explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que aconteceu Quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer Nem eu mesmo sei porquê Explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que aconteceu Quando eu estou em algum lugar Que eu não posso ficar com você Tudo que eu faço pra me controlar Vou enlouquecer Fico esperando você me olhar Me chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer Nem eu mesmo sei porquê Nem eu mesmo sei porquê Explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que aconteceu E quando eu estou em algum lugar Que eu não posso ficar com você Tudo que eu faço pra me controlar Vou enlouquecer Fico esperando você me olhar Me chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver É Eita Segundo Você tá pensando em dar o troco nesse mala Que te traiu e ainda se achar o cara Se quer o meu conselho Te apoio Pode vir pra minha casa Ele não te merece Já fez mais que uma vez Aqui você vai ter tudo Que esse cara nunca fez Vem sem medo Entra sem bater Vamos fazer dele seu ex Eu vou tirar a sua roupa Beijando a sua boca Fazer tudo muito mais Do que ele fez com a outra Se você sentir remorso Isso vai dar divórcio Não esquece que foi ele Que traiu você de novo Eu vou tirar a sua roupa Bordendo a sua boca Fazer tudo e muito mais Do que ele fez com a outra Se você sentir remorso Isso vai dar divórcio Não esquece que foi ele Que traiu você de novo Então capricha nesse troco Você tá pensando em dar o troco Nesse mala Que te traiu e ainda se achar o cara Se quer o meu conselho Te apoio Pode vir pra minha casa Ele não te merece Já fez mais que uma vez Aqui você vai ter tudo Que esse cara nunca fez Vem sem medo Entra sem bater Vamos fazer dele seu ex Eu vou tirar a sua roupa Beijando a sua boca Fazer tudo e muito mais Do que ele fez com a outra Se você sentir remorso Isso vai dar divórcio Não esquece que foi ele Que traiu você de novo Eu vou tirar a sua roupa Bordendo a sua boca Fazer tudo e muito mais Do que ele fez com a outra Se você sentir remorso Isso vai dar divórcio Não esquece que foi ele Que traiu você de novo Então capricha nesse troco Eu vou tirar a sua roupa, beijando a sua boca Fazer tudo e muito mais do que ele fez pra outra Se você sentir remorso, isso vai dar divórcio Não esquece que foi ele que traiu você de novo Eu vou tirar a sua roupa, beijando a sua boca Fazer tudo e muito mais do que ele fez pra outra Se você sentir remorso, isso vai dar divórcio Não esquece que foi ele que traiu você de novo Então capricha nesse troco Ela não sabe da outra e a outra não sabe também Se a outra descobrir, eu acabo sozinho e sem ninguém Uma é de casa, mulher de família, só pensa no lar A outra é doida, vivia em balada, só pensa em luxar Tá dividido o coração, velho e bandido Agora leva a vida em mentir Amar as duas, todo tempo em perigo Esse é um risco que eu não quero fugir Tá dividido o coração, velho e bandido Agora leva a vida em mentir Amar as duas, todo tempo em perigo Esse é um risco que eu não quero fugir Ela não sabe da outra e a outra não sabe também Se a outra descobrir, eu acabo sozinho e sem ninguém Uma é de casa, mulher de família, só pensa no lar A outra é doida, vivia em balada, só pensa em luxar Tá dividido o coração, velho e bandido Agora leva a vida em mentir Amar as duas, todo tempo em perigo Esse é um risco que eu não quero fugir Tá dividido o coração, velho e bandido Agora leva a vida em mentir Amar as duas, todo tempo em perigo Esse é um risco que eu não quero fugir Ela não sabe da outra e a outra não sabe também Se a outra descobrir, eu acabo sozinho e sem ninguém Uma é de casa, mulher de família, só pensa no lar A outra é doida, vivia em balada, só pensa em luxar Tá dividido o coração, velho e bandido Agora leva a vida em mentir Amar as duas, todo tempo em perigo Esse é um risco que eu não quero fugir Tá dividido o coração, velho e bandido Agora leva a vida em mentir Amar as duas, todo tempo em perigo Esse é um risco que eu não quero fugir Só tô ficando com você, nozinho, no meu coração Por quê? Eu não peço não, eu não peço não Eu não sou de namorão, gosto, é da curtição Por quê? Eu não peço não, eu não peço não Eu te falei que não ia dar certo Você ficar comigo Você vem querendo coisa séria Mas pra você eu não sirvo Porque eu sou da bagaceira Pra mim todo dia é festa Eu te falei que eu não valia nada Você se apaixonou na hora errada Só tô ficando com você, nozinho, no meu coração Por quê? Eu não peço não, eu não peço não Eu não sou de namorão, gosto, é da curtição Por quê? Eu não peço não, eu não peço não Só tô ficando com você, nozinho, no meu coração Por quê? Eu não peço não, eu não peço não Eu não sou de namorão, gosto, é da curtição Por quê? Eu não peço não, eu não peço não Eu te falei que não ia dar certo Você ficar comigo Você vem querendo coisa séria Pois pra você eu não sirvo Porque eu sou da bagaceira Pra mim todo dia é festa Eu te falei que eu não valia nada Você se apaixonou na hora errada Só tô ficando com você Não se iluda coração Porque eu não peço não Eu não sou de namorado Gosto é da curtição Porque eu não peço não Só tô ficando com você Não se iluda coração Porque eu não peço não Eu não sou de namorado Gosto é da curtição Porque eu não peço não Eu não peço não Eu falei que não ia dar certo, agora me aguenta trazer Só tô ficando com você, não se iluda coração, por quê? Eu não peço não, eu não peço não Eu não sou de namorado, gosto é da condição, por quê? Eu não peço não, eu não peço não Só tô ficando com você, não se iluda coração, por quê? Eu não peço não, eu não peço não Eu não sou de namorado, gosto é da condição, por quê? Eu não peço não, eu não peço não Wesley dos Teclados Pode ficar tranquilo, eu não vou mais atrás Essa mulher me fez raiva demais Até demoro pra tomar minha decisão Mas quando eu tomo, sem volta não Nem que eu morra de saudade, mas não ligo Eu sou homem de palavra Mas não tenho juízo, pode marcar o meu enterro pra amanhã Eu falo, mas eu não aguento, eu sou seu fã Fala pra ela que se ela não voltar Vai dar até polícia, mas eu vou buscar Nem que eu morra de saudade, mas não ligo Eu sou homem de palavra Mas não tenho juízo, pode marcar o meu enterro pra amanhã Eu falo, mas eu não aguento, eu sou seu fã Fala pra ela que se ela não voltar Vai dar até polícia, mas eu vou buscar Pode ficar tranquilo, eu não vou mais atrás Essa mulher me fez raiva demais Até demoro pra tomar minha decisão Mas quando eu tomo, sem volta não Nem que eu morra de saudade, mas não ligo Eu sou homem de palavra Eu sou homem de palavra Mas não tenho juízo, pode marcar o meu enterro pra amanhã Eu falo, mas eu não aguento, eu sou seu fã Fala pra ela que se ela não voltar Vai dar até polícia, mas eu vou buscar Nem que eu morra de saudade, mas não ligo Eu sou homem de palavra Mas não tenho juízo, pode marcar o meu enterro pra amanhã Eu falo, mas eu não aguento, eu sou seu fã Fala pra ela que se ela não voltar Vai dar até polícia, mas eu vou buscar Nem que eu morra de saudade, mas não ligo Nem que eu morra de saudade, mas não ligo Cê tá me perguntando o que foi que eu fiz com você Pra te deixar apaixonada de um jeito que só eu consegui fazer Esse era o meu segredo, eu não queria revelar Mas cê pedindo com essa vozinha, eu não vou negar Foi minha lampe de amor Foi minha lampe de amor Quando eu passei na sua orelhinha, se arrepiou Foi minha lampe de amor Foi minha lampe de amor Quando eu passei na sua orelhinha, se arrepiou E se apaixonou Você tá me perguntando o que foi que eu fiz com você Pra te deixar apaixonada de um jeito que só eu consegui fazer Esse era o meu segredo, eu não queria revelar Mas cê pedindo com essa vozinha, eu não vou negar Foi minha lampe de amor Foi minha lampe de amor Quando eu passei na sua orelhinha, se arrepiou Foi minha lampe de amor Foi minha lampe de amor Quando eu passei na sua orelhinha, se arrepiou E se apaixonou Eita Anto horas e cheio Eita Anto horas e cheio Eita O teu xodó É que nem nóda de caju Depois que abracei tu Eu nunca mais quis te largar O teu xodó É que nem fogo na fornalha Sai queimando a minha alma Na hora de xodazar O teu xodó Eu dou abraço em porquês fim Beijinho, beijinho e malagueta Só pra você voltar pra mim O teu xodó O teu xodó Tem um chamego diferente É igualzinho a dor de dente É igualzinho a dor de dente E que só passa de manhã Mas torna a dor de dente Mas torna a dor de dente Quando o sol tá se escondendo Mas torna a dor de dente Olha a lua aparecendo Mas torna a dor de dente Olha a lua aparecendo Segura Eita Que fome chão Ai É igualzinho a dor de dente O teu xodó É igualzinho a dor de dente Depois que abraço Depois que abraço em tu Eu nunca mais quis te largar O teu xodó É aquele fogo na fornalha Sai queimando a minha alma Na hora de xodazar O teu xodó Eu dou abraço Em pouca espinha Beijinho Beijinho Malagueta Só pra você voltar pra mim O teu xodó Tem um chamego diferente É igualzinho a dor de dente Que só passa de manhã Mas torna a voltar Quando o sol tá se escondendo Mas torna a doer Olha a lua aparecendo Mas torna a voltar Quando o sol tá se escondendo Mas torna a doer Olha a lua aparecendo Wesley dos teclados E essa vai a todos os fãs Espalhados pelo Brasil Forte abraço de Wesley dos teclados Echa! Seguiu! Entro no quarto Entro no quarto E você não está Em nossa cama É um vazio O seu lugar Fico triste só A pensar Vou por aí Andando com essa dor Caminhando E pensando No que passou Fico triste só Meu amor E o vento que sopra Cuida de mim E o vento que sopra Traz o seu gosto Confuma Meu corpo Quero te ver E você é aqui Entro no quarto E você não está Em nossa cama É um vazio O seu lugar Fico triste só Fico triste só A pensar Vou por aí Andando com essa dor Caminhando E pensando No que passou Fico triste só Meu amor E o vento que sopra Cuida de mim E o vento que sopra Traz o seu gosto Perfuma o meu corpo Quero te ter E você é aqui E o vento que sopra Cuida de mim E o vento que sopra Traz o seu gosto Perfuma o meu corpo Quero te ver E você é aqui E o vento que sopra E o vento que sopra O vento que sopra E o vento que sopra E o vento que sopra Veja o vento que sopra De encontro ao pôr do sol Eu viajo um pensamento junto a minha solidão Um reflexo no horizonte desperta a minha imaginação Feito um vento que vagueia vindo em minha direção Nossos sentimentos se transformam em segredos Um amor aventureiro te tirou de mim Não pensei que o que eu sentia era tão puro e verdadeiro Foi preciso te perder para poder sentir Que nada faz sentido sem você Seu amor acorrentou a solidão em mim Volta, sente um raio de luar E resplandece um coração que perto está no fim Esperando por você voltar Vejo a lua despontando de encontro ao pôr do sol Eu viajo um pensamento junto a minha solidão Um reflexo no horizonte desperta a minha imaginação Feito um vento que vagueia vindo em minha direção Nossos sentimentos se transformam em segredos Um amor aventureiro te tirou de mim Não pensei que o que eu sentia era tão puro e verdadeiro Foi preciso te perder para poder sentir Que nada faz sentido sem você Seu amor acorrentou a solidão em mim Volta, sente um raio de luar E resplandece um coração que perto está no fim Nada faz sentido sem você Seu amor acorrentou a solidão em mim Volta, sente um raio de luar E resplandece um coração que perto está no fim Esperando por você voltar E resplandece um coração que perto está no fim Outra vez cheguei em casa sem saber como Outra vez eu acordei jogado no chão Você me ignora e eu vou bebendo todas Virando uma atrás da outra Eu exagero, mas depois me arrependo Porque álcool não apaga sentimentos Essa ressaca que eu tô sentindo É culpa desse seu amor bandido Essa dor de cabeça que não passa É paixão misturado com cachaça Essa ressaca que eu tô sentindo É culpa desse seu amor bandido Essa dor de cabeça que não passa É paixão misturado com cachaça Outra vez cheguei em casa sem saber como Outra vez eu acordei jogado no chão Você me ignora e eu vou bebendo todas Virando uma atrás da outra Eu exagero, mas depois me arrependo Porque álcool não apaga sentimentos Essa ressaca que eu tô sentindo É culpa desse seu amor bandido Essa dor de cabeça que não passa É paixão misturado com cachaça Essa ressaca que eu tô sentindo É culpa desse seu amor bandido Essa dor de cabeça que não passa É paixão misturado com cachaça Oh, ressaca que maltrata Oh, ressaca que maltrata Pode falar que não me ama Pode deitar em outra cama Mas não é isso que vai resolver Porque sou eu, sei te dar prazer Tá livre, mas tá presa no amor Porque ainda sou sua paixão E pra me esquecer Só se troca de coração Pode ir Porque eu sei que você vai voltar Se sumir A saudade vai te achar Pode ir Porque eu sei que você vai voltar Se sumir A saudade vai te achar Em uma balada Ou em uma mesa de bar Pode falar que não me ama Pode deitar em outra cama Mas não é isso que vai resolver Porque sou eu, sei te dar prazer Tá livre, mas tá presa no amor Porque ainda sou sua paixão E pra me esquecer Só se troca de coração Pode ir Porque eu sei que você vai voltar Se sumir A saudade vai te achar Pode ir Porque eu sei que você vai voltar Se sumir Se sumir A saudade vai te achar Em uma balada Ou em uma mesa de bar Pode ir Porque eu sei que você vai voltar Se sumir A saudade vai te achar Pode ir Porque eu sei que você vai voltar Se sumir Se sumir A saudade vai te achar Em uma balada Ou em uma mesa de bar Banda vai te achar É Tcham É Tcham É Tcham Wazley dos Teclados Tô te ligando pra dizer Que dias atrás estava em um quarto chorando Tentando te esquecer Com o som no talo fumando e bebendo Mas o tempo se encarrega de fazer esquecer Dando a volta por cima pra gente aprender Que a vida segue com ou sem você Vai, segue seu caminho, pegue a sua estrada Saiba que de mágoas eu não levo nada Espero mesmo de você Vai, segue seu caminho, pegue a sua estrada Quem sabe lá na frente a gente se está Que conscientemente a gente reconheça Que amor de verdade não sai da cabeça Tô te ligando pra dizer Que dias atrás estava em um quarto chorando Tentando te esquecer Com o som no talo fumando e bebendo Mas o tempo se encarrega de fazer esquecer Dando a volta por cima pra gente aprender Que a vida segue com ou sem você Vai, segue seu caminho, pegue a sua estrada Saiba que de mágoas eu não levo nada Espero mesmo de você Vai, segue seu caminho, pegue a sua estrada Quem sabe lá na frente a gente se está Que conscientemente a gente reconheça Que amor de verdade não sai da cabeça Que é o 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 que é Quando o claro do sol vai despontando Por detrás das montanhas lá da serra Abra a porta e se desferou da terra Do boleiro, do quintal, do galo Uma cancela no lombo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Eu vou tocando minha vida de gado Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por um forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por um forró, vaquejada e mulher Viu o que eu vejo de belo no sertão É o gado comendo na colina É o sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração O meu forró e as festas de São João Santo Antônio, São Pedro e São José E o meu vício você já sabe qual é E me perdoe, fez o pecado Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por um forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por um forró, vaquejada e mulher Quando o claro do sol vai despontando Por detrás das montanhas lá da serra Abra a porta e sente o cheiro da terra Do poleiro, do quintal, canta o galo Com uma cancela no lombo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Eu vou tocando minha vida de gado Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por um forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e mulher E o que eu vejo de belo no sertão É o gado comendo na colina É o sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração O meu forró e as festas de São João Santo Antônio, São Pedro e São José E o meu vício você já sabe qual é E me perdoe se esse for pecado Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por um forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por um forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por um forró, vaquejada e mulher Esse é o meu forró Olho e skinny Olho e domin LOL Olho e 90 Olho e 90 E o meu forró, vai παrando demais Legenda Adriana Zanotto